Eu sou o Problems, o meu player azul Com um milhão de corações eu vou do norte pro sul Eu sou o Problems, sou o número um Com um milhão de recordes não sou um player comum Eu sou o Problems, o meu player azul Com um milhão de corações eu vou do norte pro sul Eu sou o Problems, sou o número um Com um milhão de recordes não sou um player comum A de amizade, B de base C de construção, D de dream E de enderman, enfim, de fortaleza G de chileia, H de herobrine E de ideias, J de JP, K de kiwi, L de love Eu sou o Problems, o meu player azul Com um milhão de corações eu vou do norte pro sul Eu sou o Problems, sou o número um Com um milhão de recordes não sou um player comum Eu sou o Problems, o meu player azul Com um milhão de corações eu vou do norte pro sul Eu sou o Problems, sou o número um Com um milhão de recordes não sou um player comum M de Mooncase, N de Nissan O de olho de ender P de Problems, Q de ki, R de rubi S de skins, T de troféuzinho U de união, P de Vinícius 13 W de Wither, X de xing, Lau Eu sou o Problems, o meu player azul Com um milhão de corações eu vou do norte pro sul Eu sou o Problems, sou o número um Com um milhão de recordes não sou um player comum Eu sou o Problems, o meu player azul Com um milhão de corações eu vou do norte pro sul Eu sou o Problems, sou o número um Com um milhão de recordes não sou um player comum Eu sou o Problems, sou o número um Com um milhão de recordes não sou um player comum